Fazenda Santa Cruz Ei, fazendão Foi nela que plantei meu coração E cansei de esperar que desse flor E em Telscafesá tem as florada Só eu não tive amor, não tive nada Essa paixão ingrata é que ficou A geração da gente Não teve muita chance De se firmar De arrasar e ser feliz Sem nada pela frente Pintou aquele lance De se mudar De se mandar Desse país Aí Você partiu Para o Canadá E eu fiquei no já vou já Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Bati com os olhos no luar A lua foi bater no mar E eu fui que fui ficando Distante tantas milhas São tristes os invernos Não vou sair Tá mal aqui Mas vai mudar Os homens de Brasília Não podem ser eternos Pior que foi Pior que tá Não vai ficar Não vou sair Melhor você voltar pra cá Não vou deixar este lugar Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Bati com os olhos no luar A lua foi bater no mar E eu fui que fui ficando E eu fui que fuippt democraticários Sempre E eu fui que fui ficando Eu fiquei ficando Eu preciso E eu fui e eu estrangul Eu preciso E eu fui Eu preciso Eu preciso E eu Io Masツ Eu preciso Amém Amém